340 reais... Vai abrir, vai abrir, porque eu já esquentei minhas mãos. E vai abrir. Não vou nem tocar pra depois você querer me culpar. É, porque daí você vai falar... É, com o seu azarado, que você... Exatamente, não faça isso. Vamos! Na tela, eu já vou direto para as pessoas que comentaram a ceia e a pessoa me comenta 0711. 0711 não dá, gente. 1907. 1907 também não. 1023. Não. Vamos para o próximo, vai! Vamos lá! Próximo! A Sara Souza, do Paranapungá. O telefone dela, o final é 3640. E ela comentou 0926. É da Sara? Aleluia! Saímos do 70. É da Sara. É da Sara. Bora, 09... 26. 0926. Zero. Ai! Ai! Nove. Ai! Vinte. Ai! Seis, meia dúzia. Foi! E agora foi! Jesus! Ah! Fizemos a nossa parte. E agora eu vou lá para o Marcelo Calerron do Jardim Carandá. Ele comentou 0938. Agora. Graças a Deus. Saímos do 70. Marcelo, se você ganhar, olha, presente, a gente tem que ganhar. Porque olha, o Marcelo tá participando demais da conta. 09... Trinta e oito. De novo, como é que é? 0, 9, 38. Não entendi. Eu não entendi o que você falou. Diretor. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Pode vir aqui, diretor. Não consegue, né? É. 0, 9. Tá cheia de graça, né? Claro que não. Acha. Trabalho sério aqui. Você que fica aí caçando pé de enguiz. Sempre. Vai. 0, 9. Trinta e oito. 0, 9, 30 e oito. Foi. Idade de Israel. Oh, Marcelo, não foi dessa vez. Não foi, Marcelo. Não foi dessa vez. Não foi. Ô, gente, por favor. Troca a página aí, Ivair, por favor. Pode mudar pra beleza. Olha aí. Beleza. E a Aline Mayara? Onde? Pega a Aline Mayara. Aline Mayara Pereira Cardoso Bertoldo. Final do telefone. 7173 Jardim Carandá. 0985. Agora vai. Números altos, hein? Zero. Ai. Nove. Oi. Oito. Sim. Cinco. Foi. Jesus. Ei! Ei! Eu falo ou você fala? Eu acho. Vocês sabem o que eu acho? Eu acho. Olha que... Ah, não. Pensei que fosse. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho. Nossa, eu ia falar, cadê, gente? 50 reais. Me dê, papai. Sabe o que eu acho? O pessoal tá querendo que... Me dê, papai. É hobby agora. Última moda em Paris, as mulheres com a mão gelada. Aí a Mari já tá aderindo a essa... Gente, eu não dou conta desse ar-condicionado que tem aqui no estúdio. Sério. Antigamente eu trazia uma blusa e deixava ali. Eu tô esquecendo. Vou ter que trazer, porque olha... Eu não sei que calor é esse. Não sei que calor é esse que algumas pessoas sentem aqui. Mas tudo bem. Mari. 360 reais. Amanhã. O que eu estava falando é que eu acho que o pessoal tá fazendo isso só pra acumular o prêmio. É? Certeza. Não é possível. A gente deu a primeira dica. A gente deu a segunda dica. Complô? Tá vendo? Eu tenho certeza. Macacos nos mordam, Mari. Nos mordam dessa vez, né? Macacos nos mordam. Será que estão querendo chegar aqui? É, porque amanhã é 360. Amanhã? Quinta-feira. Ainda bem que amanhã é feriado, o pessoal não vai estar mesmo em casa, então você vai ver. Vai? Vai mandar? Você não começa, tá? Vocês vão mandar? Vai sim. Tô esperando, hein? Vai sim. Amanhã, 360 reais valendo na promoção do coffee. Chuchu, para tudo. Baixa tudo aí. Tira a trilha. Tira. Tira a trilha. Segura a trilha. Segura. Tirou? Não tirou. Aí. Os quatro dígitos começam com zero, nove, tarará, tarará. Tá? Então você já tem o zero, já tem o nove, faltam os dois últimos dígitos. Coisinha linda do pai. Olha, sabe a nossa live que acontece lá no Facebook? É bom. Toda semana a live lá salva. Entra, anota todos os números que saiu e amanhã você vem para ganhar 350.